Essa é a minha igreja, nós estamos fazendo um projeto aqui, todas essas terras que vocês estão vendo aqui é da igreja, tem campo ali para jogar futebol, não sei o que, essa igreja daqui já faz seis meses, uma igreja nova, ficava lá em Allentown, agora tem cinco, cinco igrejas, essa é a quinta, foi a última, a gente está fazendo um projeto, a igreja né, está fazendo um projeto, projeto do que? Uma horta, aqui atrás? Olha lá, grande pra caramba, nessa área onde nós vivemos se chama Lehigh Valley, e essa horta é a mais grande de Lehigh Valley, é para a comunidade, tá bom? Então tudo mundo está ajudando, minha esposa está lá dentro com minha filha, estão arrumando aí, deixa eu mostrar para vocês rapidinho lá dentro, para que o pessoal entre, Como está indo? Essas máquinas aqui eles alugaram, para fazer tudo isso aí, maquinário e tudo mais, está aqui dentro Ei Lehigh Valley, você está aqui? Sim Então aqui fica, a dona linda está aqui, cafezinho, suquinho, o que mais, cheio de comida aqui o pessoal, estão trabalhando lá fora, esse aqui o pessoal que está trabalhando, não para mim, estou aqui, estou filmando hoje aí, e não vim vestido, falei cara? Olha, essa música vai se parar com o vídeo daqui a pouco, sanduíche, tá bom, sanduíche aí para o pessoal, eles vão entrar daqui a pouco aí, deixa eu dar uma volta aqui dentro rapidinho, acho que a igreja agora está escura lá dentro Aqui está Amanda, 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 aqui fica a igreja, como eu falei, essa igreja tem só mais ou menos uns 6 meses, está vaziozinha, acabou o serviço acabou agora com a meia hora atrás, vamos voltar lá fora, ver o que está acontecendo, ok, me chamam essas pessoas de novo Adam, 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 food is ready, ok, ok, então aqui fica a horta, né cara, a maior horta de Lehigh Valley, vamos plantar de tudo isso daqui, plantar tomate, vamos plantar, falem aí cara, berinjela, pimentão, plantar alface, cenoura, milho, eu acho que também milho, e isso aqui é esses postes que eles estão colocando aqui, são cercas, porque aqui tem veado, e sabe o que eles fazem, né, eles entram aqui e acabam com tudo, cara, coelho também tem muito coelho, tem todo tipo de animal, bicharada entra tudo aí dentro, então eles vão cercar tudo isso daqui para comunidade, não sei exatamente qual que eles, a divisão das coisas aqui, o que vai ser o que, não sei, aonde que eles vão plantar, a ordem das coisas, não sei, mas como eu falei para vocês, eu sou chegado nisso aí, cara, eu gosto da horta, o único problema que eu estou vendo aqui, é que olha, não tem nenhuma árvore aqui para sombra nem nada, quer dizer, tem três pessoas que são, não sei a palavra, mas eles são profissionais em plantar vegetais, bom, então eles estão envolvidos aqui nesse projeto, e acho que escolheram essa área aqui por alguma razão, né, porque um lugar aberto assim, sei lá, e então, o que mais, fertilizante lá, vamos ver o que o pessoal está inventando aqui, estão cavando, jogando terra lá, a terra que eles tiraram daqui, tiveram que tirar o gramado, ah, eles estão plantando árvores, árvores de fruto, árvores de fruto, vamos ver o que que é, e olha, uma pera, acho que essas árvores de pera estão um pouco perto uma da outra, aqui o que é, pera também, mesmo que sejam as árvores de pera que não cresçam muito, essa daqui o que é, o que é, também, como botar também árvores, árvores de fruto aqui para o pessoal, como eu falei, é tudo para a comunidade, o pessoal pode vir aqui, não só da igreja, mas também do vizindário, a vizinhança, pode vir aqui pegar vegetal, mas é uma vizinhança de gente de dinheiro, vou ser sincero com vocês, eu acho que vai ter muito vegetal aqui, e vai até sobrar, então é isso aí pessoal, eu acho que não tem mais nada para mostrar para vocês aqui, só isso, vejam bem como é que está o projeto aí, está começando assim, e já para o mês que vem vai começar a esquentar melhor, onde estava suposto ter nevado, não nevou, 5 polegadas, mais ou menos isso aqui é assim, de neve, mas não nevou, então, atrasou um pouco o projeto aqui, porque em vez de neve caiu chuva, mas ainda bem que está tudo bem hoje, e eles vão começar a plantar, já o mês que vem vai começar a crescer, muita coisa aqui, e eu vou mostrar para vocês, tá bom, como é que vai ficando o troço aqui com o tempo, tá bom, pessoal, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, excelente final de semana para vocês, e até a próxima, eu vou sair daqui, a dona linda lá dentro esperando, vão vir comer ou não vem? Eu estou pronto para comer, cara, quando eu estou trabalhando, os caras ainda tem que colocar mais poste em primeiro, depois a gente vai, é isso aí pessoal, eu vou continuar aqui, eu vou sair e filmar a casa para vocês, vamos lá, tchau, tchau, tchau.